Bom, pessoal, então, a minha proposta, a ideia é a gente conversar um pouquinho com essa responsabilidade de encerrar aqui a nossa trilha. Então, espero corresponder aí. Então, é a gente conversar um pouquinho sobre cenários, e é bem importante nós respeitarmos que cenários são únicos, eu defendo muito isso, mas na minha jornada eu identifiquei muitas coisas em comum. Então, é esse papo aqui que eu quero fazer com vocês, tá bom? Bom, então, chamando atenção rapidamente, aqui nós temos a Letícia, a nossa intérprete, a gente dando dois cliquezinhos na tela dela, expande e coloca o foco para a tradução, para a interpretação em Libras, tá bom? Bom, gente, me falando um pouquinho de mim, eu sou o Renato Maceiro, eu sou gerente sênior na CIT, estou lá em torno de um ano e meio, sou fundador da comunidade de cultura ágil, né, um dos fundadores, né, e nossa comunidade, ela é bastante grande hoje, a gente tem um chat para se comunicar, onde a gente tem lá quase 800 pessoas hoje, enfim, é uma trajetória bem legal dentro dessa comunidade interna que nós temos na CIT, né. Eu sou cofundador e co-host, né, do podcast Conversa Ágil, então fica o convite para vocês acessarem o conversaagil.com.br e ouvirem os episódios lá. Eu sou formado em gestão em TI, né, e passando um pouquinho da minha missão, né, gente, a minha missão, ela tem muito a ver com o que eu estou fazendo aqui nesse momento, né, no meu dia a dia, aprender, né, ensinar, né, mudando de contexto e conseguindo me adaptar a vários contextos, adquirindo conhecimento e com esse conhecimento entender oportunidades no dia a dia para impactar cenários, né, o que impacta automaticamente a vida das pessoas e impacta a sociedade como um todo, né, quando a gente atinge esse objetivo aí, certo? Então, por que estamos aqui, né, qual que é a minha proposta aqui, gente? A ideia, então, aqui não é dar uma receita de bolo, né, não é isso que eu vou fazer, a gente não vai tratar um framework, também não se trata de um atalho, né, para a gente conseguir atingir lá a nossa famosa transformação que eu vou comentar aqui, né, Então, nossa ideia aqui é tratar o setup mínimo comum entre contextos de transformação digital, né, então, como eu estava comentando com vocês, né, em vários cenários que eu passei, nesses cenários eu sempre me encontro na etapa inicial olhando para alguns pilares e eles são bastante comuns, né, antes de mais nada, a gente está falando de transformação digital, o que é algo um pouco abstrato, né, quando a gente fala em transformação digital, poxa, mas o que é, né, para tangibilizar essa transformação, né? Então, tentando tangibilizar um pouquinho, eu gosto muito dessas duas definições, né? Primeiro que a gente, uma definição de transformação digital é você tornar digital um serviço que até então não era no caso, né, como hoje a gente tem com a COVID, por exemplo, né, com a pandemia, nós estamos aí digitalizando N coisas, né, transformando, né, várias empresas, propostas de produtos, serviços, enfim. Uma outra definição que eu gosto bastante é a gente usar a tecnologia a nosso favor, né, usar o que a gente tem de tecnologia, o que a gente tem de possibilidade de tecnologia para atingir um objetivo, né, para atender um mercado, para atender os clientes da melhor forma, impactar o mercado, a sociedade, enfim, tá? Bom, gente, então a proposta é a gente tomar um café e conversar um pouquinho sobre esses cinco pilares, né? Os pilares, né, pessoas, gestão visual, gestão de fluxo, produto e tecnologia, né? Então, todo o contexto que eu entro, né, todo o contexto que está em plena transformação digital é inevitável com que a gente mergulhe em cada um dos pilares. Cada um com uma intensidade, né? Vocês podem até pensar assim, poxa, mas é muita coisa para olhar ao mesmo tempo. E é verdade, é bastante coisa para olhar ao mesmo tempo. Mas a gente pode se organizar e entender, né, o que eu tenho que resolver logo no início e o que eu tenho que simplesmente diagnosticar e ter o estado atual, né? Acho que o muito importante é a gente entender como, qual é que é a fotografia atual e aonde a gente quer chegar dentro desses pilares aqui. Primeiro pilar, gente, e ele não está em primeiro por acaso. É o pilar mais importante. Lê você... Tudo bem? Eu pensei que você tinha travado. Tá bom, vou continuando aqui, tá? Então, esse pilar, ele é super importante, né? Não é o primeiro por acaso, tá? Então, porque vocês vão notar, né? Se a gente faz um mapinha no final e entende quantos esforços e ações nós temos em torno desse pilar. Bom, gente, então, falando um pouquinho aqui sobre cada um dos itens, né? Então, esse pilar pessoas, como eu falei para vocês, ele é o que eu considero mais importante. Não por acaso, porque, na verdade, são pessoas fazendo coisas para outras pessoas, né? Então, a gente precisa garantir com que essas pessoas estejam bem e a gente precisa pegar as primeiras impressões e entender, né? Então, de uma forma mais prática, quando a gente chega num determinado ambiente, o que que acontece, né? A gente faz um one-on-one, ou seja, a gente sai conversando com absolutamente todo mundo, só que é muito importante a gente conversar com essas pessoas separadamente, tá? Para ir pegando as impressões, né? Para entender como cada um tem uma percepção sobre o mesmo contexto, né? Então, fiz até uma brincadeira aqui com essa foto. Essa foto é a primeira fotografia tirada de um buraco negro, né? E ela foi realizada da seguinte forma, né? Vários equipamentos ao redor do mundo tiraram fotos de um mesmo local e depois todas essas fotos precisaram ser, enfim, alinhadas ali de alguma forma e reinterpretadas e tal, processadas, para a gente ter um horizonte comum, ou seja, a mesma, exatamente a mesma imagem, né? E aí, isso que a gente faz, a gente sai conversando com todas as pessoas para a gente obter uma imagem comum, a gente obter um diagnóstico sobre aquilo. Gente, só me dêem um retorno aqui. O Oda aí já me deu um retorno, então eu sei que está tudo bem, tá? Que eu fiquei preocupado que a Letícia caiu aqui. Vou continuar. Então, essa questão, né? Até trouxe o pessoal do Big Bang Theory aí, porque, sem dúvida, eu fiz uma comparação bastante nerd aí, né? Sobre o buraco negro e tal, mas fica a dica para vocês assistirem na Netflix, que tem um documentário muito bom, falando sobre essa foto, tá bom? Bom, gente, segundo tópico. Depois que a gente tem um primeiro diagnóstico, acho que um diagnóstico importantíssimo da gente fazer é sobre diversidade, né? E a questão da diversidade, ela também é extremamente importante, porque são pessoas diversas envolvendo soluções para diversas pessoas. O que a gente quer dizer com isso, né, gente? Nós não conseguimos desenvolver um produto para uma diversidade, uma pluralidade de pessoas, se nós não temos pessoas diversas desenvolvendo isso, ou seja, com diversos olhares, percepções, né? A gente está falando de todo e qualquer tipo de diversidade. Isso garante com que a gente tenha a criatividade necessária e as percepções necessárias para a gente conseguir atingir o que a gente precisa, tá? Então, esse é um tópico aqui que a gente sempre olha muito, né? E a gente entende que só dessa forma a gente consegue atingir os melhores produtos. Dando até um exemplo, né, do que a gente está fazendo hoje, do cliente que eu estou atendendo exatamente nesse momento aqui, nós estamos desenvolvendo uma plataforma educacional, né? Então, imagina se eu não tenho todos os tipos de pessoas desenvolvendo essa plataforma para as pessoas conseguirem acessar da melhor forma, né? E todo mundo conseguir ser atendido da melhor maneira. Então, é extremamente importante a gente ter esse primeiro diagnóstico. Dona Letícia, você voltou, eu estava preocupado com você. E a Letícia tentando voltar, desculpa, gente. Eu te esperei um pouquinho, tá? Mas eu falei, bom, por causa do horário eu vou seguir. É, ok, obrigada, desculpa aí. Imagina, imagina. Só passamos aqui dois slides. Um eu falei sobre quando a gente chega num contexto, a gente conversar individualmente com todas as pessoas para pegar percepções separadas e fazer uma fotografia comum, né? Sobre o contexto que a gente está entrando naquele momento. E outra sobre a importância da diversidade, né? Para garantir a criatividade correta no desenvolvimento dos produtos. Pronto, Letícia, já deixei você na mesma página. Um outro olhar muito importante que a gente sempre coloca quando a gente entra em qualquer contexto é entender qual o risco das pessoas irem embora, né? Porque quando a gente está falando de algum tipo de transformação, muitas vezes a gente encontra cenários que estão assim, não estão dentro do ideal, né? E aí a gente começa a fazer um mapeamento e dentro desse mapeamento a gente monta essa matriz e começa a identificar, né? Primeiro, qual a probabilidade de cada pessoa sair, né? Mediante a feedbacks, percepções, enfim. Existem vários mecanismos da gente entender e capturar isso. E qual que é o impacto da saída dessa pessoa também, né? Se é uma pessoa especialista e a gente só tem ela naquele momento para exercer isso, né? Exercer o desenvolvimento de um produto sobre um determinado tema específico, com certeza o impacto vai ser bem maior, né? Se é uma pessoa que tem skills, né? Características muito parecidas com algumas outras, há impacto, claro, sem dúvida nenhuma. Mas vai ser um impacto menor, né? Então a gente faz esse mapeamento e quanto mais à direita e para cima aqui do nosso quadro, maior o risco e impacto. E aí nós, independente inclusive do risco e impacto, aqui é mais uma questão de prioridade, né? E de mapeamento para as ações futuras, né? Mas conversamos com todo mundo, entendemos o que está acontecendo, por que esse risco está aqui e o que a gente faz para otimizar, né? Para evitar com que essa pessoa saia nesse início de transformação. Ou no decorrer dela também. Uma outra visão super importante que a gente sempre tem aqui, né? Dentro da CIT, em todos os contratos que a gente está trabalhando, a gente mapeia muito esses itens aqui todos, né? Então, a gente é super rigoroso em relação à parte de férias, né? A parte de promoções, ou seja, quantos... Existe um atraso, né? Quanto tempo faz com que cada pessoa tenha recebido uma promoção, no caso, né? Ela já está apta, essa pessoa, a uma nova promoção? Enfim, a gente sempre bota muito forte esse olhar aqui. Reconhecimentos, existem várias formas de reconhecimento, né? Não só a promoção, mas existe parte salarial, existem, por exemplo, esses badges, né? Que estão aqui no fundo, aqui. Que eu trouxe como exemplo de reconhecimento de ações mais específicas, né? E é muito sobre motivação e objetivo de cada pessoa, né? Importante que a gente está começando um trabalho de transformação digital, né? E eu já fiz um diagnóstico do contexto, já entendi como que está em relação à diversidade de pessoas, mas e a motivação pessoal, né? De cada uma delas. Será que elas estão no melhor contexto para a carreira delas nesse momento? Então, aqui a gente tem a oportunidade sempre de varrer isso, né? de entender e se a pessoa, inclusive, precisar mudar de contrato, né? Dentro da própria CIT, que são N contratos, né? Diferentes de clientes de todos os segmentos, essa pessoa, ela pode fazer isso, né? Para atingir o seu objetivo pessoal. Bom, propósito, gente. Propósito é uma das primeiras coisas também que eu sempre traço, porque depois de todos esses diagnósticos que eu estou trazendo para vocês, é muito importante todas essas pessoas terem um propósito em comum, né? É o que vai nos nortear, nortear nossas decisões, né? E onde cada pessoa vai entender o que ela está fazendo, né? No dia a dia dela, qual que é o objetivo comum dessa equipe, né? Então, eu trouxe um exemplo de propósito. É uma das etapas do estético, né? Então, quando a gente vai criar um novo fluxo de Kanban, existe essa forma de criar que são várias etapas, é uma dinâmica que a gente chama de estético. E uma das etapas é definir o propósito, né? Então, eu sempre costumo chegar nos contextos e fazer essa definição junto com todas as pessoas envolvidas ali, tá bom? Liderança, gente. Outro diagnóstico super importante, né? Primeiro, a gente precisa entender no contexto se nós estamos lidando com líderes ou com chefes. Então, qual é a abordagem dessa liderança? E muito importante, né? Quais são os recados do dia a dia? Tá? Então, nas oportunidades, ou seja, quando ocorre um erro de alguém, quando existem situações mais complicadas, nem em relação a erros que são super comuns, mas situações mais delicadas, como que é a abordagem desse líder, né? Como que ele lida com esses problemas? Quais os recados ele dá no dia a dia? E os recados são dados pela forma com que ele se comporta, pela forma com que ele cobra ou não as pessoas, a autonomia que ele dá para elas, né? Então, isso tem muita abordagem de Management 3.0. Então, vale, para quem não conhece, ou quem já conhece, mas vale mergulhar bastante, que esse pilar todo de pessoas, o Management 3.0, garante várias ferramentas e a mentalidade correta para lidar com esse pilar aqui, tá? Mapa de conhecimento, gente, também do Management 3.0. É uma abordagem que a gente chega no contexto aqui, também traça o mapa, ou entende, né, através desse mapa, onde as próprias pessoas se auto-avaliam ali, isso é uma forma extremamente segura, é para entender como é que está o equilíbrio, né, dos times, quem que é o especialista em um determinado tema, quantas pessoas nós temos para cada uma das linguagens, ou, enfim, né, das coisas que são feitas ali naquele contexto, né? Então, é um dos primeiros, e também faz parte do diagnóstico, é um dos primeiros movimentos sempre. Trouxe um exemplo aqui para vocês, onde o maior gap aqui seria de React, né, por exemplo, e aí a gente vai tratar isso, né? É super seguro porque a gente vai nivelar esse conhecimento, a gente vai atrás de cursos, de workshops, materiais, vamos garantir com que pessoas que tenham menos conhecimento estejam próximas de pessoas com mais conhecimento, enfim, a gente vai nivelar isso com o tempo. Formação de times, pessoal, tem muito a ver com as skills se complementarem, né? Em torno de uma missão. E a gente chega e já encontra uma determinada formação, pode valer como diagnóstico, ou pode ser que eu tenha que fazer uma mudança já nesse primeiro momento, né, nesse início de jornada, de transformação, mas é muito importante entender que eu tenho um time multidisciplinar, ou seja, diversas características ali dentro do mesmo time, e cada time conectado a uma missão específica, né? Quando a gente chega num local e entende que os times, ou o time que eu tenho lá, não está conectado a uma missão clara, eu tenho um problema em relação a isso, e aí a gente precisa entender como dar uma boa missão para esse time, né? Se é construir ou otimizar parte de um produto, ou ser responsável por um produto inteiro, ou uma visão, né, determinada, por exemplo, a gente está trabalhando na plataforma educacional, temos duas visões, né, professores e alunos, então, cada time poderia olhar para uma das visões, por exemplo, enfim, o importante é a missão ser clara, até para as pessoas se motivarem, né, e elas fazerem parte daquele propósito maior que a gente comentou agora há pouco. Pessoal, agora o segundo pilar, né? O primeiro tem bastante coisa, o maior pilar, que é pessoas, mas é muito importante eu começar a olhar para a gestão de fluxo. Nada mais é do que Kanban, né? Aí vai minha segunda grande indicação, a primeira foi Management 3.0, eu indico os conceitos aqui de gestão de fluxo do Kanban, e a primeira coisa que a gente precisa é deixar de alguma forma mais visual e acessível, né, para todo mundo, qual que é o meu fluxo, né, quais são as etapas com que os itens de trabalho, quais são os itens de trabalho, se eu vou trabalhar com histórias, se eu vou trabalhar com épicos, enfim, e quais são as colunas, as etapas, detectar se eu tenho filas, as etapas, começar a medir o tempo, fazer definições de o que precisa uma tarefa para passar de uma coluna para outra, por exemplo, quais são os requisitos que devem ser atendidos, enfim, aqui é longo, assim, eu não posso me aprofundar demais em um dos temas, mas eu indico muito os conceitos do Kanban, e acho super necessário, logo de início, em qualquer contexto, a gente já ter um mapeamento desse tipo, né? Cada time pode ter o seu quadro, mas a gente precisa de uma visão ampla, onde a gente entenda, onde nascem as demandas, até elas serem ativadas, né, e deixadas disponíveis para as pessoas que usam esse produto. E também a gente faz parte da gestão de fluxo, né? Eu começo a fazer movimentações nos quadros, e ferramenta, tanto faz, né, gente? Pode ser Trello, Gira, Azure, enfim, tem N ferramentas para isso, e a gente pode plugar uma outra ferramenta, fica essa minha indicação, essa ferramenta se chama GetNave, depois eu posso implementar todas as indicações aqui, e passar links para vocês também, mas aqui, por exemplo, a gente consegue medir a saúde do nosso fluxo, né? Se cada uma dessas linhas coloridas aqui representam uma etapa do meu fluxo, eu consigo entender em que etapa eu tenho coisas demais, né, que é o famoso gargalo, em que etapa eu não tenho nada, que é o famoso starvation, ou seja, o meu fluxo, ele está secando num determinado momento, isso também não é saudável, porque a gente tem que pensar no fluxo como uma esteira mesmo, sempre fluindo, né, e eu posso ter filas, é natural que eu tenha filas entre essas etapas, e eu começo a medir essas filas também. É muito importante eu entender as dependências, e eu dei um exemplo aqui, bastante clássico de dependência, né, normalmente nós temos vários times de desenvolvimento, e apenas uma infraestrutura separada. E aí vocês podem me perguntar, poxa, mas não é o ideal, né, quando a gente fala de squads, eu teria que ter todos os perfis distribuídos, né, ou quando eu falo em cultura DevOps, né, essa separação também não é tão saudável, mas, como eu falei para vocês, tem coisas que a gente consegue chegar resolvendo, e tem coisas que a gente vai diagnosticar, e vai colocar como objetivo o futuro. É muito importante eu entender se esse fluxo que a gente deu visibilidade, ele se resolve sozinho, ou se eu dependo de alguma outra área que não faz parte dessa equipe, né, para eu conseguir executar determinadas tarefas. Então, de qualquer forma, é muito importante ter um mapeamento dessas dependências, pode ser um novo quadro, algum elemento que a gente utiliza em qualquer ferramenta, mas o importante é trazer a visão sobre o que está acontecendo. Mais uma métrica que a gente olha bastante, né, que também faz parte da gestão do fluxo, é o lead time, que é o time to market, ou seja, o tempo que eu demoro para conseguir responder ao mercado, né. Aqui é desde que entra uma demanda, ou seja, eu tenho alguma ideia, ou alguma necessidade, até o momento que isso vai para a produção, e fica disponível para os usuários. Cada bolinha dessa representa, né, nesse gráfico aqui, uma distribuição, cada bolinha representa uma entrega, e abaixo a linha do tempo ali, e os percentis de probabilidade, né, ou seja, aqui está dizendo que eu consigo ativar algo nesse gráfico aqui, né, eu consigo colocar algo disponível para os usuários em até 62 dias, né, ou seja, 85% das vezes foi isso que aconteceu, né. Consigo entender que teve um tempo ali que os times não conseguiam entregar, mas acumularam um grande lote para entregar depois, enfim, existem várias leituras, também não quero me aprofundar demais nas leituras, mas eu quero trazer a importância de a gente sempre medir e entender se o lead time está aumentando, se ele está diminuindo, claro, quanto mais baixo, melhor, né, mas cada contexto tem um limite e que consegue otimizar, né. Trowput, ou seja, é a quantidade de itens de trabalho que eu entrego por semana, por exemplo, em um determinado período. Então, aqui eu posso fazer uma leitura, que está me trazendo aqui que a mediana, né, a média aqui é de quatro histórias de usuário entregues por semana, por exemplo, né, então eu começo a medir isso também, entender se o meu throughput, ou seja, a minha quantidade de itens entregues está aumentando, se está diminuindo, começo a ficar previsível com o tempo, né, se alguém me pergunta, poxa, quantas histórias um time entrega em uma semana? Eu já tenho aqui o cálculo de quatro histórias, então não preciso ficar fazendo grandes estimativas, por exemplo, eu já consigo, através da métrica, ter esse resultado aí. Produto, gente, terceiro pilar. Letícia, a gente vai fazer uma substituição? Vamos. Obrigado, viu? Essa aqui é abraço. Muito boa, Renato, vou ficar por aqui nos bastidores. Maravilha, obrigado mais uma vez, sempre muito bom te encontrar, né? Vou te encontrar também. Oi, Aline, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Seguindo aqui, terceiro pilar, né, é o nosso pilar de produto, e é muito importante a gente entender qual mentalidade de produto a gente vai utilizar. E, de novo, repito, pode ser somente um diagnóstico, né, ou eu já entendo que eu consigo trazer uma mentalidade melhor nesse momento. Existem algumas, né, a melhor mentalidade que eu vejo, assim, é a mentalidade de comprovação de hipóteses. Eu trouxe até um exemplo aqui, que é gratuito, né, da Strategizer. Você pode baixar esse teste card, onde a gente coloca lá, né, eu acredito que determinada hipótese vai realizar tal coisa, existe uma forma de eu medir isso, ou seja, eu consigo ir fazer entregas bem pequenininhas aí, no caso, e medir e entender se aquele é o caminho, se não é o caminho, né. Às vezes, só colocando um link numa página e entender se alguém vai clicar lá, é uma hipótese, e é uma hipótese muito barata, né, ou fazendo um formulário Google, por exemplo, né, e esperando as pessoas me darem algum retorno. Então, as hipóteses, elas são rápidas, são baratas e me indicam caminhos, né, ou indicam caminhos a não serem seguidos também. Uma outra mentalidade que a gente tem, após comprovar a hipótese de preferência, a gente tem um MVP, que é a mínima entrega, né, a menor entrega possível, ou viável em relação ao produto, e a gente consegue fazer entregas pequenas também, mas já ativar um valor interessante para os usuários, né. E o backlog tradicional, né, gente, onde a gente tem uma sequência de entregas, e essa sequência geralmente não é mudada, se não é mutável ao longo de muito tempo, né, o que é muito perigoso, porque se eu tiver um ano aí de ideias, assim, de features ou partes de um produto que eu tenho que entregar, em um ano acontece muita coisa, né, gente, daqui a dois meses pode mudar tudo, e eu estou abraçado com um backlog, com um roadmap que não faz mais sentido nenhum, e estou lá gastando tempo, esforço, dinheiro, né, para conseguir desenvolver e entregar coisas que não vão fazer mais sentido. É muito importante também eu fazer um diagnóstico, entender quais são minhas prioridades, e qual é o meu roadmap, né, pelo menos ali curto, médio prazo, se eu entender meus próximos três ou seis meses, né, o que que eu tenho aqui no meu radar, e pode ser mutável, né, porque amanhã pode acontecer algo no mercado, determinado, é, num determinado segmento, e a gente tem que mudar tudo, né, então é muito importante que isso aqui seja só uma visão de futuro, mas que seja algo que eu consiga mudar mudar num determinado momento, se necessário. Métricas de produto, gente, isso também é extremamente importante nesse pilar, o que eu já estiver funcionando, é importante eu saber como eu posso medir, né, e o que eu ainda não tenho funcionando, mas o que eu vou desenvolver, eu tenho que saber o que que eu vou medir, o porquê também. Então, eu preciso de um painel e preciso olhar para as métricas e entender se o produto está desempenhando da forma que ele deveria, né, está acontecendo ali o que deveria acontecer, então é muito importante a gente sempre estar acompanhando esse tipo de dado. Tecnologia também é o nosso grande aliado da transformação digital, e existem algumas coisas que logo de início também de transformação, é importante a gente pelo menos criar um caminho, né, quando a gente fala de cultura DevOps, ou seja, as mesmas pessoas que desenvolvem são também as que vão manter aquilo funcionando, ou pelo menos as pessoas não são as mesmas, mas estão muito próximas dentro de um mesmo time, né, a gente ter algumas preocupações como integração contínua, né, ou deploy contínuo, que a gente chama, o CICD, pirâmide de testes, né, como que isso está organizado, qual que é a cobertura de testes que eu tenho, qual o monitoramento que eu tenho da aplicação, né, se der problema num servidor, eu vou ser alertado, se acontecer alguma coisa no, na minha tecnologia ali, no meu ponto de vista de código, alguma coisa quebrar, como que funciona isso, né. Enfim, eu preciso ter métricas e alarmes ali mínimos e uma forma mais prática de conseguir entregar as coisas. Em resumo, é isso. Trouxe um exemplo de um painel que, inclusive, a gente usa e tem lá a quantidade de deploys por semana, né, gente, a gente passa de 100 deploys em uma semana, por exemplo, 100, 150 deploys, tem ali a quantidade de falhas que a gente teve nesse meio tempo, que é 0%, né, enfim, tem algumas informações distribuídas. A ideia, de novo, gente, não é aprofundar muito, mas mostrar e dar algumas dicas de caminhos que, independente do contexto, é muito bacana a gente olhar, tá bom? Quatro métricas-chave da tecnologia, tempo de entrega, ou seja, é o lead time, né, que eu trouxe para vocês, desde que nasce uma demanda, até eu conseguir deixar disponível para os usuários, com qual frequência eu consigo entregar código em produção, né, que é a frequência de deploy, a taxa de falha de mudanças, né, então, não adianta eu entregar com muita frequência, mas ter uma taxa de falha muito alta, né, a cada 10 entregas que eu faço, 9 dão um problema, então, isso não adianta, uma métrica meio que valida a outra, né, o importante é eu ter uma grande frequência de deploy, um tempo de entrega baixo, né, e uma taxa de falha próxima ao zero, né, essa que é a melhor maneira, e tempo para restabelecer o serviço em caso de falha, também é algo extremamente importante a gente medir, né, que eu tenha poucas falhas, mas quando acontecer eu consigo responder rapidamente. Para finalizar, gente, a parte de gestão visual também é um pilar que tem que estar presente em qualquer contexto, que nada mais é do que colocar o estado atual na parede, coloquei entre aspas, né, porque hoje são paredes virtuais, né, mas, por exemplo, né, uma forma de normalizar a comunicação ou de colocar a mesma página é a gente partir para elementos visuais durante as conversas mesmo. Trouxe até um exemplo real aqui para vocês de um contexto que eu entrei, então a gente já começou a diagnosticar o que tinha sido feito pelas equipes, etc., e fazer desenhos em cima disso, e qualquer conversa que a gente tinha com as lideranças, etc., nesse contexto, a gente levava o mesmo desenho, atualizava junto, mostrava os caminhos, chegou um momento que todo mundo sabia exatamente o que a gente já tinha feito, o que faltava, qual era o próximo caminho, porque a comunicação é um dos maiores problemas que a gente sempre enfrenta nas transformações. Então, a visibilidade, a gestão visual, ela nos ajuda muito para evitar problemas e normalizar a comunicação entre todas as pessoas envolvidas. Bom, Situation Wall, né, é uma abordagem que a gente tem de gestão à vista, então a gente, não é uma regra, mas a gente traz aqui e coloca coisas relevantes, métricas, né, números que acompanhamos, formação de time, eu vou trazer um pouquinho, um resumo de um Situation Wall real que a gente utiliza, como eu disse, não é um padrão, o que a gente entende que é relevante para as conversas, a gente vai colocando aqui. Por exemplo, a gente coloca a missão de toda essa equipe, né, trabalhando numa transformação digital, quem são as pessoas e os perfis envolvidos, Roadmap, aquela visão curto, médio prazo que eu trouxe para vocês e atualizado em tempo real, né, se a gente muda algo, reprioriza alguma coisa, a gente vem aqui e atualiza. O fluxo também que eu trouxe para vocês, poxa, quais são as etapas, né, quanto tempo entre as etapas, etc. Eu também já vou trazendo aqui embaixo métricas de eficiência, né, lead time, throughput, aquelas visões que eu mostrei para vocês. Métricas de produto, ou seja, todas as métricas que são importantes para próximas decisões, entender o que está desempenhando bem, o que está abaixo, o porquê, né, a gente realizar mudanças ou conforme a gente avança no roadmap, a gente começa a ver os impactos dessas métricas, isso é extremamente importante. E NPS, a gente sempre coleta aqui os NPSs internos, né, ou seja, o quanto a pessoa de 0 a 10 indicaria para alguém trabalhar ali junto com ela, uma pessoa amiga, etc. E a gente abre espaço para as pessoas escreverem por que está bom, por que está ruim, o que precisa melhorar, né, a gente vem medindo isso e comparando no período do tempo e cruzando com ações que a gente vai fazendo em relação às pessoas, tá? Tem relação com todos os pilares de people que eu trouxe aqui, né, a questão de promoções, férias, reconhecimentos, contexto, mapa de conhecimento, enfim, as coisas todas se interligam, se conectam com essa parte do NPS. Métricas de tecnologia, conforme eu trouxe para vocês aqui, quais são, pelo menos, as quatro métricas-chave que eu comentei com vocês, alguma monitoria de infraestrutura, né, algum alarme, alguma coisa, a gente costuma trazer também. Dados sobre operação, ou seja, as coisas estão funcionando, né, como que, quais os problemas nós temos, né, qual o tempo que a gente tem para a resolução desses problemas. Dependências, eu comentei com vocês da gente fazer um mapa de dependências, e sempre entender o fluxo e o tempo de demora para essa resposta de dependências, né, e arquitetura, todo o desenho, o mapeamento de arquitetura, a gente colocou aqui também, para mostrar como que as coisas se conectam, é a planta mesmo de todos os sistemas que a gente vem desenvolvendo, né, e aí vocês vão notar que a gente tem uma área em branco, né, uma área sem nada ali no caso. Isso a gente também faz para engajamento, né, quando a gente gostaria de ter um determinado número ou uma determinada informação, e a gente não tem ainda, a gente deixa em branco para engajar as pessoas, né, elas vão entender, poxa, mas cadê, por que que essa informação aqui, por que que esse quadro está em branco? Isso incomoda, isso começa a trazer um engajamento, essa informação costuma a surgir com o tempo, tá? A gente faz muitas conversas na frente desse quadro, é um quadro virtual, então a gente faz várias reuniões compartilhando e olhando essas visões, horas a gente vai estar conversando mais focado em produto, então faz sentido focar na parte de roadmap e métricas de produto, horas vão estar falando da parte de pessoas, então conecto ali missão, time, NPS, em alguns momentos eu vou estar mais focado em tecnologia, arquitetura, então eu não preciso sempre olhar para tudo, mas dependendo da conversa a gente foca em uma área ou algumas áreas que façam sentido. Gente, agora a gente tem um painel, né, fiz uma brincadeira aqui com o avião, né, mas é basicamente isso, né, com todos esses pilares que eu trouxe para vocês, a gente tem um, um grande painel com diversos números, agora a gente pode voar, né, ou seja, eu sei a altura que eu estou, sei os problemas que eu estou enfrentando e eu tenho essas coisas minimamente medidas e apontadas ali, eu sei onde eu posso ter problema logo em frente, onde já está mais seguro, né, e dessa forma, independente do contexto que a gente esteja, a gente consegue fazer um voo um pouco mais consciente, eu não diria tranquilo, as transformações digitais elas não costumam ser muito tranquilas, mas eu diria que um voo consciente, tá, pessoal? Resumo, né, um grande resumo aqui, um mapa, né, de tudo que a gente falou e fica o recado, né, que eu comentei, vou insistir nessa informação, né, a gente não vai conseguir iniciar tudo isso, né, pô, Renato, como é que eu chego e faço tudo isso aqui ao mesmo tempo, né, muitas vezes algumas coisas vão ser ao mesmo tempo, outras coisas não vão ser priorizadas no primeiro momento, mas é super importante eu pelo menos ter um diagnóstico, entender, poxa, eu não tenho isso, qual que é a jornada, em que momento eu vou fazer para começar a ter, né, mas eu diria que esse aqui é um setup mínimo, independente de contexto, para a gente conseguir, né, fazer um movimento de transformação digital mais tranquilo, dentro do que a gente pode considerar tranquilo, mas é com uma grande dose aí de chance, né, de obter sucesso. pessoal, é isso, né, esse overview que eu gostaria de trazer para vocês, opa, tem gente, ó, o Everton tirou um print aqui, fiquem à vontade, tá, depois eu vou disponibilizar a apresentação para vocês, e estou aberto aqui para a gente conversar, para tirar dúvida, o que vocês quiserem esclarecer, estou à disposição aqui, gente. Tchau.